Legendas por TIAGO ANDERSON 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 para deixar o vídeo muito resumido. Vai ficar mais legal de assistir. E onde tem a Warp Zone aqui? Aonde é que tem? Que eu não estou vendo. Boa pergunta, Lucan. Cadê a Warp Zone daqui, velho? Aonde tem a Warp Zone aqui? Será que está por trás da dona mulher? Não. Será que está escondida aqui atrás? Deve estar aqui. A Warp Zone deve estar escondida aqui atrás. Vamos morrer e fazer a fase novamente. Vamos lá, Lucan. Vamos procurar essa Warp Zone que quer enganar a gente. Tem que ser rapidinho porque a Warp Zone some. É um portal que vai se diluindo no tempo e espaço. Então tem que chegar antes que o portal suma. Por isso que eu tenho que refazer a fase aqui. Vai lá, Lucan. Warp Zone aqui. Aí, garoto. Realmente estava certo. Eu levei um susto. Não é para levar um susto. Eu estava esperando essa Warp Zone. Lucan, não se assuste. Bom, eu sei que nessa Warp Zone e na outra Warp Zone aqui no Inferno, que também não completei, existem Band-Aids na fase 2 e 3 dessas Warp Zones, né? Então, vamos ver se eu consigo. Olha só que fase bonitinha. Na verdade, vai ser até que fácil. Espero que seja fácil, né, Lucan? A primeira vai ser fácil. Não é difícil, não. Vamos rapidinho. Antes do meu tempo. Sem muita pressa, Lucan. Vai na moralzinha. O problema nas Warp Zones é que tem vida, né? Então, a gente tem uma quantidade limitada de falhas. Passei da primeira fase. Tenho 3 vidas para a segunda fase. O Band-Aid está onde daqui? Está no lugar simpático, hein? Que Band-Aidão bonito! Como que pega esse Band-Aid no meio desse inferno de buligas de fogo, velho? Cara, que loucura isso daqui, mano. Eu não sei exatamente qual é o melhor horário para pular. Eu vou tentar pular aqui de forma aleatória. Sei lá. Agora! Deu certo! Deu certo! E eu me matei! Ai, que burro! Tá. Tenho que pular no final da carreira de buligas que descem. Tipo... Agora! Ai, caramba! O certo é você passar pelo buraco, na verdade, né? Não tem estante certo. Olha só! Consegui de um jeito totalmente bugado. Vamos lá, Lucan! Ah, caramba! Tentei na sorte, mas não deu certo. Agora vamos morrer muitas vidas aqui tentando pegar esse Band-Aid, né? Pelo menos a Warp Zone foi encontrada. A parte mais legal que é encontrar os itens eu já fiz, né? A parte difícil é passar da fase. Vamos lá, Lucan! Preparado para as rejas? Sim! Então... Vamos lá! Eu fui e voltei. Agora só tenho que passar de fase. Beleza, hein? Tá, beleza. Só não sei como é que passa da fase. Vai lá, Lucan! Agora... Ah! Desgrama! Não deu certo. Estou aqui com o Band-Aid na mão. Tento abortar. Ai, meu Deus! E agora eu tenho que arranjar o jeito de fazer a fase, né? Caramba, velho. Tem um negócio confuso. Foi lá! Foi lá! Vai lá, Lucan! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Consegui, consegui, consegui! Boa! Pelo menos o Band-Aid foi garantido. Assim eu espero, né? E agora mais uma fase. Uma fase bonita com o Band-Aid no inferno praticamente, velho. Pegar aquele Band-Aid vai ser sofrível. Vamos tentar, né? Eu não sei se eu treino primeiro a passar de fase e depois tentar pegar o Band-Aid. Eu vou primeiro treinar o conceito da fase e depois eu pego o Band-Aid. É, é bom treinar o conceito da fase, né? Primeiro. É muito bom treinar o conceito da fase e uma fase complicada também, hein? Se a gente é ligeiro, a gente morre muito rápido. Beleza, né? Vamos lá. Vamos treinando, vamos tentando. Uma hora a gente consegue. Olha só que legal, o Band-Aid que eu peguei não contou. Que excelente, Lucan! Pois é, o Warp Zone tem essa ainda, né? Além de pegar o Band-Aid, a gente tem ainda que passar, né? A gente tem que finalizar ela. Que gostoso! Pois é, isso não vai ser legal. Vai lá, Lucan! Boa, Band-Aid na mão! E agora tem que passar da fase, né? Tem que se esforçar com voltagem para poder passar dessa fase aqui para então tentar... Ai! Para poder entregar o Band-Aid pelo menos, né? Sem morrer, por favor, Lucan. Caramba, qual que é a hora certa de vir aqui, velho? É muito difícil de pegar o time disso aqui, cara. Começar correndo já, pelo menos de uma área eu me... Livro, né? Aqui, Lucan! Boa! Boa, Lucancinho! Vai lá, garoto! Lindo! Vai embora! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Caramba! Que loucura que eu fiz agora, mas deu certo. Tá aí. Finalizamos uma fase maravilhosa. E vamos de novo agora tentar pegar o Band-Aid na terceira fase. Bom, esse Band-Aid para pegar eu acho que vou ter que fazer a fase duas vezes, né? Aparentemente é isso que eu vou ter que fazer. Que simpático! Que bonito! Que fantástico! Vamos lá então, né? de escrama negra! Ah, estou aqui, né? Tu volta com gosto Tá aqui e agora temos que fazer a fase de novo Aqui não vai ser uma coisa muito simples Espero eu não falhar Neste momento crítico da minha existência Ai, caramba Vai lá, foi Agora é a hora da verdade, hein, Lucan Desgrama, desgrama, essa verdade mentirosa Droga Ai, meu Deus Vamos lá, tá bonito Tá bonito Continua bonito Boa, Lucan Não, Lucan, você já tava na parte mais fácil Eu não acredito Ai, 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 ai Esse é só o começo Esse é só o começo Vamos lá, meu Deus De novo aqui Não Ai, meu Deus Como é burro Quase levei uma na cara Quase levei Ai Vamos lá, pulou Já vai Ótima Vai lá, Lucan Aqui você já aprendeu o esquema Você só tem que ter paciência Isso, garoto É só paciência É só paciência É só paciência, meu Deus Vem, vem de novo Vem de novo Vem de mim Vai, Lucan Finalmente eu consegui Caramba Tá aí Uma fase completada Com bandejas Bandejas Agora vamos para outra Warp Zone Porque o pesadelo Não pode parar Né, o pesadelo Não pode parar Vamos fazer mais uma Warp Zone Maravilhosa aqui Mito mais quase 50 pontos Essa daqui eu tenho que pegar a chave E sair correndo Que nem um maluco, né Não tem bandeja nessa Mas depois dessa E depois na outra Também vai ter Então, Lucan Não fique tranquilo ainda Olha lá Nem a primeira fase Vai ser fácil de fazer Nessa parada aqui A gente pega a chave E vai abrindo vários blocos Esses blocos Só as minhas plataformas Deveriam ser minhas plataformas Mas Elas vão embora Ah, eu posso fazer O caminho contrário Eu acho, hein Será que traz algum benefício? Não, não traz nenhum benefício Fazer o caminho contrário Tá bom, Lucan Tenta passar na primeira fase Porque a gente tem que ver O que vai acontecer na segunda E na terceira, né A gente tem que ainda Se preparar para coisas piores Rapidinho, rapidinho, rapidinho Ah, cadê meu chão? Meu chão foi embora Vai lá Boa, garoto De novo Que lindo Que lindo Peguei o esquema Peguei o gentil Passamos na primeira fase A segunda fase Consiste em uma chave Que está rodando Várias chaves Que estão rodando Por um caminho aleatório Aí Como é que é isso aí, hein Meu Só tem que pegar as chaves Mais nada Tá bom Peguei uma Vamos pegar a segunda Aqui um dia Quem sabe Vai ser chato Vai ser chato Não ia ser tão simples assim Não seria tão simples assim Pegar aquele bandente Também vai ser Um desafio interessante, né Vamos tentar pegar ele Vai lá Bandeidão Vai lá Bandeidão Vai lá Bandeidão Não consegui Peguei Peguei o bandente Vamos pegar a chave agora E passar na próxima fase Independente do que seja Vamos tentar passar E depois a gente pega o bandente dela Ai, 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 ai E ai, o que você entende Dessa fase aí Uma fase Tranquilinha, né Bem tranquilinha Acho que passar vai ser fácil O problema mesmo Estará na questão de O contrário do bandente Tem um bandente nessa fase Deve estar nos bloquinhos De farofa ali em cima, né Vamos lá Tem que ser muito ligeiro, velho É muito ligeiro, mano Meu Deus do céu Não pode errar Um pulo aqui, velho Não pode errar Um pulo Nossa, velho Achando que a fase ia ser fácil Vai ser fácil nada Jão Agora eu fui rápido demais Que beleza Não pode errar Tá aí, peguei o band-aid Peguei a última chave Agora vamos tentar passar Nesse inferno de novo Let's go, Luca, let's go Ainda bem que aqui não tem, velho Ainda dei uma paradinha ali no canto, velho Que medo Vamos lá, Luca, aqui vai ser fácil, hein? Ou não A não ser que o jogo me obrigue a descer Sem seres correndo, né? Eu tô ferrado Sem ser pegando a parede como apoio Porque eu simplesmente não sei fazer Vamos lá Ah, deu tempo, deu tempo, deu tempo Beleza, um band-aid garantido Agora a gente tem que tentar encontrar o outro band-aid Nessa mesma fase que eu acabei de passar Ah, meu Deus Vamos lá Estou aqui agora, né? Vamos tentar quebrar esses blocos aqui E ver se eu encontro o tal band-aid Por favor, band-aid, apareça de forma simpática Que você não esteja num canto impossível Vamos lá Vamos lá, estamos tentando Vou quebrar um bloquinho aqui até conseguir Só tem que tomar cuidado Para não levar um disco na cara, velho Aqui de novo a procura de um band-aid escondido Nem sei onde tá essa parada, velho Peguei, peguei já Já peguei, fez o barulho Eu não vi onde foi, mas peguei Peguei band-aid, meu Tô com band-aid Tô com band-aid Agora só tenho que fazer esse negócio aqui sem ramelação, hein, Lucan Sem ramelação, garoto Bonito Que medo, velho Aí, estou aqui em cima Estou aqui em cima, tá tudo bem Lá vai, Lucan Lá vai, Lucan Corre, garoto Tá aí, fizemos mais uma porcaria dos infernos Bom, eu acho que eu peguei o band-aid, né Fez um barulhinho Então eu peguei o band-aid mesmo Tá garantido Tá bonito Tá maravilhoso Agora vamos brincar um pouco em algumas fases do Inferno Dark, né Algumas fases vou fazer agora Outras fases eu faço no próximo vídeo E talvez ainda tenha um terceiro vídeo com o restante das fases Porque eu acho que não vai ser fácil Não vai ser fácil, né Então vamos começar aqui nossa aventura maravilhosa no Inferno Obscuro Começando pela primeira fase, claro Mas não sei por onde eu devo ir Acho que tá por cima aqui, né Opa Oples, começou bem, hein Começou bem Vamos lá, Lucan Tenha medo, não se acanhe não, garoto Não se acanhe Passei por uma área tranquila Outra área tranquila Ali tem uma paradinha Paradinha, paradinha E agora, pulei aqui também de um jeito meio maroto Pula aqui Caramba, que difícil, velho São vários saltos bem chatinhos de fazer Pessoal que tá meio suspeito Tem alguma coisa aqui? Tem alguém aí? Não tem ninguém Ai, meu Deus Ah, da última vez que eu joguei Super Little Boy In My Life Que já fazem aí uns 3, 4 anos Não sei É... Eu estive Desistindo de fazer as Dark Worlds Né? O mundo obscuro Nessa fase aqui Essa foi a fase que falou assim Não, parei de Dark World Vou fazer só o jogo básico Né? E depois eu acabei desistindo Da... Do jogo básico também Mas nem foi mais por... Nem foi muito por dificuldade Foi mais por... Desistência mesmo Simplesmente E me desinteressei pelo jogo na época Vamos tentar de novo Porque eu não passei... Não fiz o Grade A, né? E aqui tem que fazer o Grade A Senão não tem graça Tem que ser muito rápido Muito veloz Muito astuto É, vai ser meio difícil fazer o Grade A Mas a gente tenta Pra quem não sabe, né? O Grade A é quando a gente faz uma fase Em altíssima velocidade, né? A gente bate o recorde Temporal da fase Pulos muito calibrados, velho Chatíssimos de fazer Estou aqui Preparado para um Grade A Meu Deus, Grade A, por favor Obrigado Primeira fase Pelo menos a primeira fase Pelo menos a primeira fase foi feita Vamos ver aí as milhares de mortes Do Super Meat Lucan Boy E apenas um Um desses malditos conseguiu passar de fase Então vamos para a próxima fase Olha, uma plataforma que foi embora Eu quero a plataforma Quero que você volte aqui, por favor Vamos lá Plataformas são coisas legais São coisas simpáticas, né? É bom rir O que fazer aqui, hein? Tem que ir por baixo, Lucan Preste atenção Estou embaixo Ai, caramba Tá aí Finalmente Pela primeira vez Quando eu consigo subir nesse negócio Eu perco a plataforma Parabéns para você, Lucan Muitos parabéns Por que eu morri? Que mundo injusto Poxa, eu sei que eu morro bastante Mas não me mata de graça também, né? Jogo Pelo menos mantém a minha dignidade Caramba Lá, vai, lá Vai Lucan A plataforma Pela primeira vez Estou aqui agora Plataforma chegando Boa A plataforma vai para o inferno, né? Plataforma E agora Nosso negócio Pensei que ia voltar Não voltou O negócio veio E eu levei o hit Droga Tá bom, né? Tá tudo bem Tá tudo tranquilinho Eu acho Lá vai A hora da verdade A hora da verdade Parte 2 Não Essa foi a hora da mentira Não foi a verdade Olha a plataforma Oh, oh Cheguei na plataforma Estamos aqui de novo Nesse momento E para da minha existência Foi, voltou Ah, não deu Não deu Another day Another adventury Lá vamos nós De novo O que eu ia fazer? Não sei Já perdi o grade, né? Já perdi o grade? Eu dou o grade ainda Perdi o grade Perdi, perdi o grade Ah, perdi o grade Vai de novo Droga Ah, era para mim ter mostrado O replay, né? Eu morri muitas vezes Vacilei Vacilei E assim eu passo Da segunda fase Com o grade já Caramba Velho Quase não fui Morri muitas vezes Pena que agora Nessa segunda parte Não morri tantas Então não tem muito O que mostrar, né? Além de um monte de carne moída Se espatifando Pelo inferno obscuro Vamos para a próxima fase Essa só é a segunda fase Já está difícil para caramba Essa é uma fase simpática Tem um vulcão E uma erupção aqui Eu tenho que subir Então vamos lá É subir, Luca Não descer Caramba, velho Está apertado o tempo Nessa daqui, hein? Nessa daqui O tempo está apertado Errei Não parece ser tão difícil, né? Vamos ver Ai, droga Chegamos no primeiro ponto De dificuldade Boa, garoto Olha o bandeidão Olha o bandeidão Onde está, velho Cara, vai pegar Aquele bandeide, jovem Ah, meu Deus do céu Vai dar cãibra no dedo Eu não vou passar dessa parada A fase está bem difícil De passar, velho Imagine pegar o bandeide Então, né? Eu não consigo passar Naquela era do bandeide ali É a parte mais difícil Então quer dizer Que eu não estou subindo Numa velocidade muito boa Não dá tempo Tem hora que eu até consigo Chegar no outro túnel ali Mas depois Não tem para onde correr Finalmente Fui meio rápido Malandro Descobri o esquema Descobri o esquema E morri O segredo está na plataforma Ali de cima Onde a gente encontra Aquele disco Que está em movimento Tem um degrauzinho A gente não tem que bater em montagem Tem que bater e escorregar Além E o que você fez agora? Não sei Deu certo Mais ou menos, né? Não deu tão certo assim Porque eu morri Mas o esquema É passar no degrau Bater e escorregar direto Em volta da parede Isso daqui Esse é o esquema Ai, peguei o bandeide na lava Parabéns Passando de fase Droga Peguei o bandeide Inacreditável Vai lá, garoto Caramba Eu peguei o bandeide E fiz grade A E finalizei a fase De um jeito muito, muito, muito Descompromissado Eu pensei Não vai dar errado Deu a impressão Que eu dei umas falhas No meio do caminho Mas deu certo, velho Muitos, muitos, muitos Meat Boys foram dissolvidos Por essa lava das trevas Mas um sobrevivão E conseguiu chegar Ao final dessa corrida Que bom Resolvemos todos os problemas Uma passada de fase só Então vamos para a próxima fase Agora Bom, é uma fase que parece ser fácil Tranquila Eu primeiro estou pintando de vermelho As lâminas Só para ficar mais fácil de enxergar Porque elas estão cinzas É meio difícil E arranja outra desculpa, Lucan Que essa lei não engana ninguém Ou engana Não sei Eu mesmo me engano Na verdade a primeira foi acidente As outras duas foi Na verdade as duas primeiras foram acidente E a terceira foi proposital Eu já pintei duas Pintei a terceira de sangue também E a gente pode enxergar Enxergar as serras com mais Autonomia Com mais facilidade Vamos lá Passar esse direitinho Ah Que esperto Meu Deus Que menino esperto De novo Olha o band-aid Band-aid da amizade Perdido aqui No lago de magma Acho que consegui pegar você Ai caramba É só ficar paradinho ali E dar um pulinho Eu acho que é só isso Espero que seja possível Fazer isso também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos morrer Na serra Droga De perigoso Muito perigoso Mas eu consegui Estou aqui Peguei o band-aid E agora nem sei mais O que tem na fase Já estou com o band-aid Na mão Tanto esforço Para possivelmente nada Tem a plataforma aqui Bonita Ela vai devagarzinho Como que eu vou em você Plataforminha Ah Eu acho que eu não tenho Que pegar você aqui embaixo Tem que pular direto daqui Isso não vai dar muito certo Deu tempo Deu tempo Boa Peguei o band-aid Está tudo lindo E parece que eu liberei Um novo personagem O MS Pint Olha o nome do personagem MS Pint Microsoft Paint Eu acho que foi o personagem Ou se não Foi um Archivement Deixa eu dar uma Conferida Primeiro a gente dá um Retreat nessa fase Era para dar Retreat Mas é isso aí mesmo Foi um Runer Bom Tem o personagem de novo Deixa eu ver se ele está aqui Ele está aqui Na verdade o nome dele Não tem nada a ver Com o MS Pint O nome do Archivement Tem esse nome Apenas Runen Como será jogar com esse cara É uma estrelinha Que corre mais rápido Que o Mutiboy Você vê que corre Até que legal Ai Está jogada de meio doida Mas ela corre mais Do que o Mutiboy Olha Você viu o pulo dela Vai lá estrelinha Ela tem jogabilidade Meio doida Meio diferente Do tradicional Ai É difícil de jogar Com essa estrelinha Vamos lá Vai corre rapaz Você é rápido Você é veloz Você é magnífico Você é a estrelinha da luz O cara tem nome né Luka Para de ficar inventando Os termos loucos Aí Jão Tá bom Depois eu tento brincar Com esse cara Mais um pouco Vamos voltar para o Mutiboy Porque a gente tem ainda Um Grade A Para atirar nessa fase Que não vai ser nada Nada fácil Essa é uma fase Com muitas divisões O Grade A Vai ser complicado Porque cada divisão Vai ter seu macete Para poder fazer Em boa velocidade E o primeiro Eu acho que estou falhando Miseravelmente Não vai ser fácil Nada Nada fácil É Não dá para ser muito rápido Nesse trecho Aqui não Cheguei 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 Grade A por favor Boa Eu me dei uma olhada Para trás Para frente Eu fui bem rápido De cara Mas tive que voltar Eu tive que esperar A plataforma ir e voltar Vocês podem ver Que eu fui bem rápido Batindo o negócio Aqui Seu maluqueiro Mas está aí Conseguimos Gradear nessa fase Vamos fazer mais uma Mais uma fase Para a gente Uma fase Onde só tem plataformas Descendo E o Lukan se joga Na lava Olha que bonito E aí mano O que nós fazemos aqui Assim Depois a gente pula Para cá Depois a gente Sobe Não sei Comecinho complicado Aqui É um começo complicado Tem todo um timing E toda uma precisão Maluca Aqui Se liga Olha a precisão Do negócio Eu acho que vou ter Que trocar de personagem Para essa fase Provavelmente Vou tentar mais um pouco Com o BitBoy Aê Passei E fui direto Mano É muito difícil Ter que calibrar Depois que a gente Passa da parada Mano 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 Tenha dó de mim Velho Deixa eu já pegar Outro cara aqui Eu acho que esse mano Não vai ajudar em nada Mas eu vou brincar Mais um pouco com ele Já que ele é um personagem novo Olha lá As ideias As ideias O cara pega um impulso Do nada Quando ele sai da parede Quando ele sai da parede Ele sai mais rápido Parece Ou não né Não sei De vez em quando Tem uma vermelhidão Que persegue ele E eu não vou Saber jogar com esse cara Direito Mas sai defesa De contra lá Mano Olha só Ele dá uns pulos Muito nervoso As vezes Eu não entendo Como funciona Essa dinâmica Do salto Desse malandro Não Olha lá Ele vai direto Tá Mas ele não é O personagem certo Para essa situação Também O personagem certo Talvez seja O Commander Video Eu acho Que também não vai dar Muito certo não Velocidade é necessário Ah passou 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 O Commander Boa Commander É o Commander É o Commander mesmo Por que que eu sismo Que eu tenho que ir Para a esquerda É para a direita No campo Para a direita Para a direita Para a direita Garota Que bonito Que fantástico Que maravilhoso Olha lá Commander Eu acredito em você Olha só Velho Essas boligas Estão pulando Numa ordem Meio aleatória Ou não Deve ser só uma ordem No sentido normal E depois no sentido contrário Algo por aí Eita Moleque É louco também Quer ir de uma vez Para a parada Vai lá Commander Tá indo Numa velocidade Muito boa Garoto Great Ah muito obrigado Humanidade E assim galera Eu vou encerrando Esse episódio Já morremos bastante Bastante mesmo Aqui Já deu para dar uma aquecida Já estou aí Há uma hora E dez minutos Gravando essa jossa Nem parece Graças às edições E aos truques Nós chegamos O vídeo ficou mais curto Mas tá aí Jogamos para caramba Já estou com o dedo doendo E ainda tenho que jogar mais Pois é Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Quiserem me dar uma força Eu conto com o joinha de vocês E também conto com o compartilhamento Desse vídeo Nas redes sociais Dando uma olhada básica Nas estatísticas Estamos aí com 2.799 mortes Nós estávamos com 2.400 e pouquinho É uma coisa legal aí Morreu uma quantidade Considerável de vidas Em torno de 300 vidas Que maravilha Que maravilha Então é isso aí galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Valeu